Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Um aí fala do Paulo André, ele que está indo paredão, né? Mas ele escuta a promessa se ele voltar do paredão. Pedro Scooby promete parar de fumar se Paulo André voltar do paredão e diz não vou nem voltar. Na área externa da casa, o Brodes conversa sobre a madrugada na formação do paredão. Jade pergunta para Pedro se o Broder pretende parar de fumar caso Paulo André retorne do paredão. Se o PA voltar, você vai parar de fumar até o final do programa? Questiona Jade. Paulo André interrompe. Não, fala para a vida. Pedro Scooby concorda com o PA. Não vou nem voltar, diz Pedro. E aí pessoal, o que vocês acham ainda dessa promessa do Pedro Scooby? Poxa, ia ser bem bacana, hein? Pedro Scooby se você fizesse isso. Uma questão também de saúde, né? Seria legal. E aí, vocês? Estão na torcida aí para que o PA volte? E para que o Scooby também pare de fumar essa amizade deles dois, hein? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. Se inscreva. Deixe seu like, ativa o sininho. Para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.